A CIDADE NO BRASIL Dentro do ônibus, porque os nossos meninos estarão entrando dentro do ônibus para dar as boas-vindas a você e tudo mais, dar as informações necessárias. Então, você que já está vindo, saiba disso. Ao entrar na nossa chácara, teremos alguns voluntários, missionários e colaboradores que vão entrar dentro do ônibus para dar as boas-vindas. É essa forma que a gente tem de recepcionar. Mas também teremos recepcionistas lá no nosso centro de evangelização, num balcão ali, esperando você que por acaso precisa de alguma informação. Teremos pessoas ali para dar informações também, recepcionando você. E se você já descer diretamente numa pousada, então a forma que nós teremos também de recepcionar você é no nosso balcão. Você passa por lá, teremos todas as informações a dar a você. Temos também uma central de informações no centro da nossa chácara, em frente à nossa rádio. Ali também você tem todas as informações, ali é o nosso achados e perdidos. E é também uma forma que nós temos de recepcionar você, jovem, você que está vindo para o nosso PHM. Seja muito bem-vindo, nós estamos aguardando você com muita alegria no nosso coração. Toda a recepção está prontinha, esperando por você, aguardando a sua chegada. Você que vai vir e acampar conosco, não se esqueça. Por favor, traga já a sua ficha preenchida. Traga aí, se você é responsável por uma pessoa de menor que está vindo com você, por favor, traga o termo de responsabilidade, assinado, preenchido e assinado. Isso vai evitar filas, desgastos, você chega direto, pega a sua pulseirinha e já vai armar a sua barriga. Estamos aguardando você. Não esqueça também de trazer um documento da S-M-A-N-O-S. É muito importante. Deus abençoe, boa viagem! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti